Galera, as frentes frias e as frentes quentes, elas possuem características para criarem seus próprios nevoeiros. Por exemplo, as frentes frias, elas têm as características que basicamente estão associadas aos nevoeiros pós-frontais. Pós-frontais. Beleza? Os pós-frontais estão ligados às frentes frias, porque eles acontecem basicamente após a frente. Mas eu vou explicar por quê. Porque a galera sempre se enrola nisso aqui. Eu já vi muita gente perguntando isso e a galera se enrola. Galera, o que eu quero dizer é o seguinte. Os nevoeiros pós-frontais, eles estão associados a frentes frias. Por quê? Porque é o seguinte. O que significa pós? Pós. Geralmente pós é o quê? É depois, correto? Pós. A gente fala pós-pago, você não paga depois de usar. Então, é uma coisa, galera. O nevoeiro pós-frontal, ele acontece depois que a frente passou. Por que que ele acontece isso? É muito simples. É o seguinte. Mas assim, também o erro comum é achar que depois que toda a frente passou, foi tudo embora, aí que se forma. Não, galera. Não é basicamente isso. Não é basicamente isso. É mais ou menos isso. Por quê? Porque a gente tem, por exemplo, a gente tem aqui a costa do Brasil, né? Mas é uma costa feiosa. Tem uma frente fria aqui avançando, né? Tem uma frente fria avançando assim. O que que acontece, galera? Quando ela tá passando aqui, a linha frontal dela, parte da frente dela, quando ela tá se deslocando aqui, a gente tem aqui, a gente tem aqui o deslocamento dela, por exemplo, o 10-9, o que que acontece? Essa região aqui da frente, você pode checar isso em qualquer carta sinótica. Você vê que tem aqui a área da frente fria, mas tem uma região frontal dela que sempre tá associada à chuva. A gente vai aprender a ler essas cartas bonitinho lá na frente, as cartas Sig Weather, Sig WX. Aqui você vê nas cartas Sig WX. Você vê quando tem uma frente ou não. Mas eu quero dizer o seguinte, a frontal aqui, a parte da frente dela, já chega, por exemplo, tem uma cidadezinha aqui, ó. Tá vendo essa cidadezinha? Cidade A. Antes da frente, aqui ó, antes da frente chegar nela mesmo, a gente tem aqui umas linhas de instabilidades que estão um pouco mais à frente dela. E o que que acontece? As linhas de instabilidades provocam muita chuva, provocam muita precipitação antes da frente propriamente dita passar ali em cima. Mas assim, essas linhas de instabilidades que acompanham as frentes já vão causando ali a chuva. Vai começando aqui, ela tá chegando, a chuva tá vindo aqui, tá chegando a chuva, tá chegando a chuva. Aí o que acontece? Chove muito aqui nessa cidade, né? Chove muito nessa cidade, enquanto a frente tá chegando. Aí o que acontece? Qual que é uma característica da frente? Fria, 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 fria. É o quê? O frio. É o quê? Temperatura do ar baixa. Só que o que acontece? Lá na frente, antes da frente chegar, tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo. Aí quando a frente chega, ela já encontra o solo todo encharcado, porque aquela chuva que veio precedendo ela, choveu pra caramba ali. Então o que aconteceu? Ficou tudo molhado, ficou tudo alagado. Esse excesso de vapor d'água, esse excesso de água, o chão molhado, vai evaporar o excesso de água, porque o solo não aguenta ficar toda hora. Você pode ver, chove, aí o chão fica todo molhado, correto? Choveu, o chão ficou todo molhado. Só que se ele ficar alagado, por exemplo, um centímetro, você vai ver que depois de uma hora, aquele um centímetro de água já evaporou praticamente tudo. Apesar de o dia não estar aquele calor, mas o que acontece? Aquela água vai evaporar, aquele excesso de água vai evaporar. Então, se esse excesso de água precipitada, esse excesso de água da chuva vai evaporar, quando a frente em si chegar, vai encontrar um ar já com muita umidade. Então o que acontece? Essa frente fria vai trazer o ar frio que vai estar se deslocando, vai encontrar aquela plenitude de vapor d'água proveniente da chuva que antecedeu a frente. Vai encontrar esses dois, o ar frio vai encontrar essa plenitude, essa farta oferta de umidade. O que vai acontecer? Frio vai encontrar umidade, vai condensar tudo. Então a gente vai formar um nevoeiro pós-frontal. Por que pós-frontal? Porque primeiro veio a chuva, depois veio o frio. Então depois do frio que vai se formar o nevoeiro. E o que acontece? Esse nevoeiro vai ser transportado pela frente, porque a frente geralmente vem com ventos fortes. Então esse vento vai transportar esse nevoeiro. Então o nevoeiro vai seguir a frente. Então uma das características, você pode consultar qualquer seguida do X, que é o que? Vai ser chuva na frente e geralmente quando você olhar aqui atrás sempre tem o que? Um simbolozinho de igual, que é o que? Nevoeiro, névoa úmida em ampla região. Então é uma característica assim das frentes, né? É uma das formações de nevoeiro. O nevoeiro pode ser frontal. Acontece exatamente por causa que eu disse isso. Antes da frente fria chegar, chove na frente, depois essa quantidade enorme de água depositada no chão vai evaporar, vai chegar a frente fria, vai condensar esse vapor d'água, vai formar um nevoeiro. Nessa região, independente de relevo, independente de época do ano, independente de hora, vai formar um nevoeiro porque tem muita água ali e tem muito frio chegando, porque a frente traz frio. Então você formou um nevoeiro frontal, beleza? Um nevoeiro frontal relacionado a frentes frias, que são chamados de pós-frontais. Isso é muito simples, né? Esse a gente matou o quê? Matou um tipo de nevoeiro frontal, que é chamado de pós-frontal. E é muito importante lembrar que ele acompanha, acompanha a frente, beleza? É importante lembrar isso também. E para a gente finalizar a nossa aula, a gente tem o quê? Os nevoeiros frontais quentes, mais conhecidos como os pré-frontais. E por que eu estou falando quente? Pelo seguinte, galera, o quente é pré-frontais de uma frente quente. Porque a gente sabe que tem frentes frias e frentes quentes. Esse nevoeiro ocorre antes da frente quente chegar. Pré-frontal, que é antes da frente chegar, ele está associado a frentes quentes e ele é muito parecido com o pós-frontal. A diferença é que o pós-frontal, o que acontece? Chove na frente e o nevoeiro ocorre atrás. Beleza? Eu sou a frente. Eu sou a frente fria. A chuva aconteceu aqui, o nevoeiro aconteceu aqui atrás. Porque choveu aqui, evaporou aquela água, eu passei, resfriei esse ar. Resfriei esse ar. E o frio da frente fria aqui atrás encontrou esse ar aqui um pouco mais úmido e condensou. Então, depois que eu passei, que formou o nevoeiro aqui atrás. Beleza? O nevoeiro pré-frontal é o contrário. Ele acontece aqui na frente. Olha, eu sou a frente, ele acontece na frente. Antes da frente chegar. E como é que isso acontece? Acontece que antes da frente chegar, já acontecem umas precipitações na frente. Pré-frontal ele acontece por quê? Geralmente é depois, logo assim, depois de uma passagem de uma outra frente fria e está vindo uma frente quente. Esse ar quente, como ele possui mais umidade, ele vem trazendo, essa frente vem trazendo aquele ar quente, né? Só que acontece, esse ar quente antes da linha da frente chegar, ele já vai indo mais assim na frente, mais adiantado. Vai encontrar um ar mais frio, porque geralmente acontece depois da passagem de uma frente fria, ele vem a frente quente. Aí o que acontece? Ele está antes de mim, eu estou indo para lá, ele está aqui, ele está antes de mim, correto? Então o que acontece? Esse ar quente que está vindo aqui, ele já vai, eu estou chegando, eu sou a frente, eu estou chegando, esse arzinho aqui está mais ali, está mais adiantado. Ele vai encontrar ali um ar frio, vai encontrar uma superfície fria. Esse ar quente aqui da frente vai formar uma precipitação, essa precipitação vai deixar o solo encharcado. E esse solo encharcado vai evaporar, esse vaporzinho d'água vai continuar evaporando, vai deixar tudo bonitinho, tudo nas perfeitas condições para ser formado um nevoeiro. É um nevoeiro que ocorre à frente da frente, ele corre à frente da frente. Ele é muito parecido com o pós-frontal, a diferença é que ele se forma na frente, porque o ar quente sendo empurrado aqui na minha frente, vai ser, vai encontrar já uma superfície fria, vai se condensar e vai se formar um nevoeiro na frente. São os pré-frontais, esses são os mais comuns, né? Ó, eles ocorrem, é muito parecidos, eles são muito parecidos. A diferença é que um se forma na frente, outro se forma atrás. Beleza? Tá entendido? E galera, pra gente fechar a nossa aula, eu vou só passar aqui umas coisas fundamentais pra vocês, que são o quê? São características comuns a todos os tipos de nevoeiros, beleza? Vou te passar aqui uma lista de quatro itens que, assim, são fundamentais. São o quê? São comuns... Eu vou apagar um pouco mais aqui, ó. O que é comum a todos os nevoeiros? Primeiro, galera, todos os nevoeiros, independente do tipo de formação dele, precisam de quê? Umidade. Não é humildade, não. É umidade. Porque um nevoeiro pode não ter humildade nenhuma. Botar visibilidade a zero. Zero, zero mesmo. Se você não enxergar um palmo à sua frente. Eu já ouvi isso acontecer. Outro fator comum a todos os nevoeiros é esse aqui, ó. Nós já tivemos uma conversa sobre o que é isso, mas eu relemo pra você, sem o menor problema. Núcleos higroscópicos. Nós já conversamos sobre isso, mas eu relemo pra você, sem o menor problema. Núcleos higroscópicos são o quê? São partículas em ascensão em que a água consegue se grudar, ela consegue se manter. devido que a viscosidade da água, ela se mantém, ela se prende a diversos núcleos higroscópicos em suspensão. Pode ser areia, pode ser sal, pode ser poeira, poluição, pó, qualquer coisa que fique em suspensão em que a água tem facilidade de se agarrar. A gente sabe que a água tem uma viscosidade muito elevada. Até a gente já ouviu falar do efeito kuanda, o efeito kuanda é aquele que quando você está tomando um banho, está vendo aquela água batendo na sua cabeça, você levanta o braço assim, a água vem acompanhando o teu braço e fica caindo daqui assim, ela acompanha o seu braço. Pois é, esse efeito, esse fenômeno da água colar no seu braço, isso acontece devido à viscosidade da água. Ela tem uma propriedade muito interessante de se agarrar às coisas. Exatamente, quando você está tomando um banho, a água se agarra ao seu braço, ela vem acompanhando o perfil do seu braço. Todo mundo já brincou de ficar com a água descendo aqui pelo braço assim, até cair onde você quer. Isso representa que a água tem uma grande propriedade de se colar, se grudar nas coisas. Então, tendo em vista isso, núcleos hidroscópicos são exatamente isso, é a partícula do vapor d'água, que são pouquinhas, são um negócio minúsculo, você nem vê se olha assim, tem vapor d'água e tem. Mas eles se grudam a qualquer coisinha, a qualquer pó, a qualquer sal, a qualquer areia. A água adora se grudar nas coisas, a gente sabe, ela adora se grudar na nossa pele. Então, ela encontra aquele vaporzinho d'água, que é desse tamanhozinho, voando assim, encontra um negocinho bom, você gruda aqui, gruda aqui, gruda aqui, gruda aqui. Quando a água está grudada em todos os lugares, você não está enxergando nada, formou-se um nevoeiro. Então, o que eu quero dizer com isso? Núcleos hidroscópicos sempre deverão estar presentes em qualquer tipo de nevoeiro, beleza? Outro ponto fundamental aqui, ó, dos nevoeiros aqui, a gente está falando de nevoeiro, correto? Olha só, o nevoeiro, galera, tem que ter resfriamento, galera, tem que ter resfriamento. O ar tem que se resfriar, tem que ter aquela troca de calor, do quente para o frio, do frio para o quente. Tem que haver troca de calor. Eu posso até botar aqui, ó, além de resfriamento, vamos melhorar esse resfriamento. Tem que acontecer o quê? Tem que haver troca de calor. Por qualquer razão física, qualquer que seja a razão física, seja do quente para o frio, para o frio, para o quente, tem que haver troca de calor para formar nevoeiro, beleza? E por último, último fator comum a todos os nevoeiros, nevoeiros, lembrando, ó, superfície é o quê? Ó, nevoeiro, superfície, né? A névoa úmida é que tem essa suspensão, mas o nevoeiro é a superfície. Então, o que acontece? Tem que ocorrer o quê? Inversão térmica. Inversão térmica na superfície. Superfície. Beleza? Tem que haver inversão térmica na superfície. Ou seja, embaixo tem que estar mais frio. Olha só, tem que estar mais frio, ó, mais... A temperatura tem que ser menor do que em cima. Ó, aqui tem que estar mais quente. Aqui a temperatura tem que estar menor, aqui a temperatura tem que estar maior. Isso é fundamental e acontece em todos, todos, todos. Entendeu? Isso tem que acontecer em todos os nevoeiros, entendeu? Todos os nevoeiros. A câmera agora não quer mais focar. Se tem umidade, tem núcleos imunoscópicos, tem troca de calor, tem inversão térmica, acontece em nevoeiro. Beleza, pessoal? Dúvidas até aqui? Mas, então, pessoal, é isso. Por hoje é só. Nós encerramos nossa videoaula. Hoje nós falamos sobre névoa úmida, névoa seca, nevoeiro. Nós falamos das características, das formações, os tipos, os grupos, como é tudo subdividido bonitinho. Eu gostaria também de agradecer aí a todos vocês que estão neste momento me ouvindo falar, estão dedicando minutos do seu dia. A Naeve, você que está em busca do seu conhecimento, calma aí, Facebook eu já vou... Eu sei que agradecer muito a visualização de vocês, você está ligado no Núcleo de Aprendizagem e Excelência e Voa, Anaeve está com você, beleza, pessoal? Eu fico por aqui. Tchau, tchau e até a próxima! E galera, para a gente começar a aprender o que é visibilidade, vamos definir ela. Galera, a visibilidade a gente pode definir como... É como ser uma distância, correto, a visibilidade.